Salom, queridos e amados, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós estamos chegando até vocês nesse dia tão especial. E queremos trazer uma palavra para vocês sobre Yunkipur. Aqui nesse lugar, lugar mais sagrado da Terra, nesses dias, começa Yunkipur. O dia do perdão, o dia mais sagrado do ano. Onde todo Israel vai fazer 25 horas de jejum. E nesse lugar, vai subir aos céus as orações. Por que é tão importante esse dia? É o dia que Moisés, ele subiu o monte por 40 dias e pediu perdão a Deus pela sua nação. Então é o dia de oração e jejum pela nação. Vou repetir, oração, jejum pela nação. É o dia de orarmos, de jejuarmos por nossa nação. Então nesse dia chamado Yunkipur, foi porque o povo tinha pecado contra Deus. Eles fizeram um bezerro de ouro. Deus encheu as suas mãos de riqueza na saída do Egito. E eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Aí Deus se afastou deles e tirou as nuvens de glória. E quando Deus perdoou, Deus disse assim. Construam cabanas. Ali é sucar. Vai ser construído uma cabana. Todas as casas, vai ter em cima, é uma sucar. É uma sucar, é uma pequena cabaninha, onde eles vão comer sete dias, ali e dormir ali. Tem que ser um lugar que dá para ver as estrelas lá de dentro. Frágil, para mostrar a sua dependência de Deus e a fragilidade do homem. Então, quando Deus perdoa, e ouviu a oração de Moisés, foi chamado o dia do perdão. Então, até aquele dia de Yunkipur, Deus vai lançar os decretos. E todos esses dez dias, Deus já tem os decretos na mão. Decretos de quem vai viver, quem vai morrer, quem vai prosperar, quem vai empobrecer, quem vai perder, quem vai ganhar. Mas, até o último dia, dá para mudar os decretos. Então, o povo de Israel, nesse dia, jejuava. E eles apresentavam a Deus a sua melhor oferta. Então, eles precisavam se acertar com os homens aqui na terra, pedir perdão um por outro. Não podia ter um inimigo nessa data. E depois, também acertavam a sua vida com Deus. E apresentavam uma oferta especial. Então, o sacerdote, era o dia que ele entrava no lugar santo dos santos. Com um novilho e com um cordeiro. E ele pedia, então, pela vida dele, da sua família e da nação. E depois, toda a nação fazia a mesma coisa. Então, este é o segredo para nós resgatarmos nossa nação. Nossa oração do arrependimento. Nosso pedido de perdão por nossos pecados. E também, apresentar a Deus uma oferta de gratidão por tudo que Deus tem feito. Então, este é o tempo. Prepara o teu coração. Prepara esse dia para Deus. Separa para Deus. E apresenta a tua oferta de gratidão por tudo que Deus tem feito. Se prepare para 50 anos de bênção. 50 anos de jubileu. Eu fiz uma live muito forte falando do satanismo no Brasil. E como é que o satanista consegue tomar o nosso Brasil na nossa casa. Fiz essa live. Para saber o seu dinheiro. Amém? Eu quero abençoar você em nome de Jesus. E declarar diante de Deus, nesse lugar. Que vocês são filhos amados. Que nos dão muita alegria. Que o Brasil é do Senhor Jesus. E aqui nós pedimos ao Senhor que faça um decreto por nossa nação. E esse decreto é... A nação do Brasil é do Senhor Jesus. E nenhum satanista, nenhum comunista vai tomar a nossa nação. Nosso decreto é de liberdade. Levítico 25. Decreto de liberdade. Nós vamos proclamar liberdade a todos os moradores da terra. E até o final do dia de Yom Kippur. Nós vamos tocar o sofá desse lugar. E ao som do último sofá. O decreto. Deus vai bater o martelo. E Deus é que tem a última palavra para o Brasil. Nem o satanista vai decretar algo contra nós e nosso país. O decreto vem do Senhor. E Ele está no comando. E não fique nervoso, nem assustado. Porque Deus está no comando. Deus quer sacudir a igreja. Deus quer sacudir você. Para você entender como se vence batalhas espirituais. Nós vamos vencer. Deus se abençoe. Fique com Deus. Shalom. Senhoras e louco. Senhoras e louco. prêt Gay Reeve. Senhoras e louco. Opa! Opa!